Música Fala que é sorte, mas a caminhada nem acompanhou Depois que história é fácil, e fala pra geral que sempre ajudou E pra aqueles que fortaleceu, tá firmão, tá suave, não passa batido Primeiramente fé em Deus, depois minha família e depois os amigos Primeiramente fé em Deus, depois... Olá, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA 5 Modos, então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho pra acontecer vídeo novo Você vai estar recebendo as notificações aqui do canal, demorou rapaziada? Mano, deixa o comentário aí mano, que é muito importante E me segue no Instagram, vai estar aparecendo na tela e tá aí na descrição, fechou? E é o seguinte rapaziada, estamos aqui com o Mandraquinho E a bike rebaixada aí do nosso parceiro Vitinho Soltou pra nós e pra nós estar gravando aquele vídeozão pesado pra vocês De dia de domingo mano Então rapaziada, já comenta aí abaixo se quer que o Mandraquinho aparece mais vezes aqui no canal E qual a próxima moto ou mod você quer que a gente traz aqui Fechou rapaziada, hoje mano, tá ligado como de costume Vamos estar mandando aquele peão chave com a bike rebaixada E depois mano, dar aquela fugona de bike Será que a gente vai conseguir dar a fuga de bike rapa? Vamos ver se a gente manda uns grauzinhos, chama? Ó, ai pai, segura rapaziada Que hoje o Mandraquinho tá no toque da situação E vamos que vamos rapaziada Quem mano não conhece essa skin que tá aparecendo as vezes aí no Vida Real do Paulinho Dos caras aí Mas tá aparecendo de vez em quando com ela mano Se quer que a gente apareça também direto no Vida Real Já comenta pra mim, tá sabendo E mano, essa semana aqui já avisando vocês Vai voltar o Vida de Mandraka Vamos ver se terça ou quinta já solta o primeiro episódio Mas mano, já tá confirmado que vai voltar Deu, né rapaziada? Então, marcha na boneca, Fifi Vamos que vamos, bikeona rebaixada daquele jeito Pelúcia Já deixa o like aí pra fortalecer, mano Vamos ver se a gente consegue bater 1.500 likes nesse vídeo, rapaziada Conto com a ajuda de vocês E marcha na boneca, papai Vamos que vamos, dá aquele peãozão aqui no centro Vamos mandar aqueles RLzão Chama, ó RL Chama, rapa Ave Maria, RL pancada, hein Chama, ó o grauzão Toma, agora De bike não tem como mandar aqueles grau-chave, mano Mas RL sai, hein Ó Chama, fio Quem tá é nóis Ó o HB20, parado Mosquetando Pronto pra Mandrakin ir lá e pegar Vamos dar aquele peãozinho de quebra E já tá chamando a viatura pra nós dar aquela fuga monstra Como de costume, o Juzão de Domingão tem que ter Toma Esse grau ficou pelo, hein Marcha na boneca, fio Vem de frente Sai, cachorro Saca, criançada Quem tá é nóis Vamos que vamos Marcha na boneca Olha o Nubito Ai, chama, pai Vamos aqui pro centro aqui, mano E nós já vamos chamar as viaturas Pra tá correndo atrás de nóis, hein Tá ligado Vamos que vamos Bikeona rebaixada Pela pelúcia, pai Pelúcia, pai Bikeona rebaixada, hein Chama Ó Opa, esse grau saiu pelo, hein Vê se vai mandar outro Ixi, foi de lado Toma Ah, não saiu, hein Vamos ver se sai um Chama agora Vamos, primeira pessoa aqui, ó Pô, a primeira pessoa fica meio bugada, mano Mas tá da horinha a visão também Vamos que vamos Marcha na boneca Chegando aqui no centrão Daquele naipe A gente já vai tá dando aquela fuga monstra, mano Toma Ó Chama Vai Vai, filho Ó Vamos tá mandando aquele RL Chama Ó a realizão Ave Vamos que vamos, rapaziada Tá chamando as viaturas aqui Pra nós tá dando aquela fuga monstra Com o mandraquinho Cachorro chorro Ó o naipe do moleque, mano Juliette Tatu Vamos, Xaviando Mizunão Meia na canela Parça O moleque é chave Pode falar O molecão aqui é 13, mano Vamos que vamos Tá chamando a viatura Tá dando aquela fuga monstra Aê, rapaziada Chamamos os caras Vamos ver se os caras Vão vir atrás de nós E ver se vai dar fuga de Baikona, parça Que eu quero ver os caras Virem pegar essa baique rebaixada aqui Hoje não, hein Hoje os caras não pegam Vamos passar aqui A frente delega Toma Espinzona da branca Das novas E a coral já tá ali parada E, mano Tô vendo sirena Os caras não tão vindo Tá lotado de viatura Cadê os caras? Cadê os caras? Vou pegar descendo, rapaziada Vou pegar descendo Mano, até águia Parece que tá vindo lá, hein Aí, uma aí, ó Vem na bota da baique rebaixada Fica aí, tá é nóis, filho Sai, cachorro Nossa, os caras tá metendo bala Vamos pegar uns bequinhos Nossa, mandraquinho O bagulho tá louco pro seu lado, parceiro Sai da frente, gordão Sai da frente que o bagulho tá louco Pro mandraquinho, mano Quanto a viatura apareceu ali agora Ave Maria Não tá dando aquela fuga monstra De baique rebaixada Quero ver os caras pegarem a nós, mano E se quer mais, rapaziada Mandraquinho aqui no canal Já comenta Pra mim tá sabendo Trazer mais ele aqui Com essa voz Tô ligado que vocês gostam, mano Então, vamos que vamos Ó, touro Sai, touro Sai, touro, bravo Os caras tá vindo, rapaziada Baique rebaixada Que tá dando um fuga suave, hein Só ali que os caras Dão uma apertada no inóis Aí, ó Tá vindo a spinzona Vem na bota, spin Hã? Sai, cachorro Vamos já pegar aqui, rapaziada Em marcha, pai Tá dando aquela fogona nos becos Os caras não tão pegando nós Ih, saca Olha lá Olha lá, coral Passou ali na frente Spinzona passou ali na frente Nossa, olha os caras Os caras vai vir com raiva, hein, mano Olha a branca vindo Nossa, vou entrar dentro do estacionamento Os caras entrou lá atrás Tem que tomar cuidado, rapaz Olha os caras Na bota Passar aqui no cantinho Os caras não passam Bateu, bateu Ai, capotou Nossa, em duas rodas, rapaziada Que isso Opa Ai, vou derrubar nós Nossa, volta Volta, volta Desce, desce Nossa, olha as spins vindo Vamos descer pulando aqui, rapaz Ave Maria Os caras aqui não descem Ave Vem ver que fugou na monstra, família Meu Deus do céu Mano, vocês viram a viatura andando em duas rodas? Bagulho, cê é louco Os caras devem estar loucos para pegar o mandraquinho Vamos cortar aqui por dentro da praça E marcha, pai Cortando dentro da praça aqui, ó Sai cachorro E os caras estão vindo lá, hein, ó Os caras estão vindo lá atrás Mano, só becos e viela Os caras não acham a nós Marcha na boneca Estou vindo lá de frente, ó Ó Ai, o policial de a pé Meu Deus do céu Ó a spin Opa, já vai, filha Vamos cortar aqui Nossa, uma parada Mas sem ninguém Olha os policia correndo Meu Deus do céu Que isso? O Bluetooth tá pitando, rapaziada Ave Maria Meu Jesus amado Vamos que vamos Ó, os caras já estão vindo Vamos cortar aqui dentro do posto Se os caras bater aqui Vai explodir tudo Nossa, capotou Viatura capotou Capotou bonito, filho Vamos já cortar aqui no beco, ó Nossa, fugou na monstra Ixi, sem saída Mano, será que dá conta de pular aqui? Vai, 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 vai Ave Fiquei, vou acabar Rebaixando um pulo ali Meu Deus do céu, rapaziada Vamos sair louco, mano Ó, os caras já estão tudo ali, ó Ai, ó o guardinha Ó o guardinha Sai, guardinha Não fez nada pra você, filho Ai, cai lá embaixo não Mano, as spin tá vindo, rapaziada Vamos que vamos, mano Fugou na monstra dos caras Já estamos conseguindo Dando perdida aqui neles Mano, os caras não conseguiam Pegar a bike rebaixada Mandraquinho Olha o toque da situação, hein Olha quanta viatura no mapa, rapaziada Mano Pelo amor de Deus Vamos meter aquela fugou na monstra Ele tá ali no beco Pra nós tá finalizando aquele videozão Daquele jeito, mano E se quer mais ver aqui Nossa senhora Rapaz Quase não sobe ali, hein Se quer ver, mano Mais gente Mais um André aqui no canal Já comenta pra gente tá sabendo, rapaziada E marcha Mano, eu vou tá finalizando o videozão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é nóis, família Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tamo junto Tchau